Olá, bom dia pra você. Começa agora o repórter NBR e as notícias do governo federal desta sexta-feira, 23 de setembro. Um currículo mais flexível no ensino médio e investimentos em escolas de tempo integral. Essas são algumas das mudanças anunciadas pelo governo. Vamos conversar com o repórter João Pedro Neto, que está no Palácio Planalto e traz ao vivo os detalhes pra gente. Oi, João Pedro, bom dia pra você. Oi, Renata, bom dia pra você também, bom dia a todos. Bom, esse anúncio sobre o novo formato do ensino médio foi feito pelo presidente da República, Michel Temer, pelo ministro da Educação, Mendonça Filho, nesta quinta-feira em uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Essa reestruturação está sendo considerada a maior mudança na educação brasileira nos últimos 20 anos, desde a criação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, com foco na flexibilização do currículo, de acordo com o interesse do estudante na ampliação da educação em tempo integral e da formação técnica e profissional. O novo ensino médio deve, segundo afirmou o presidente Michel Temer ontem, durante o lançamento, criar mais oportunidades para os jovens brasileiros e ajudar a construir as bases para um crescimento econômico sustentável. O presidente Michel Temer também destacou que essa iniciativa, essa reestruturação, foi enviada ao Congresso Nacional por meio de medida provisória, porque, segundo Temer, essa ação é urgente. Vamos ver todos os detalhes sobre essa reformulação do ensino médio na reportagem. Um novo modelo pensado para tornar o ensino médio mais dinâmico e moderno. A ideia é colocar o estudante e o projeto que ele tem de vida no centro da formação escolar. Com o novo ensino médio, o aluno pode escolher diferentes caminhos, de acordo com o interesse de cada um. A nova legislação não impõe um único modelo para o ensino médio, como o Brasil historicamente vem conduzindo. Ela permite inovar, ela permite criar diferentes formas de oferta, sempre sintonizadas, mais uma vez, com as aspirações dos estudantes e sintonizadas com cada realidade regional do país. O Ministério da Educação tem pressa na reforma do ensino médio. Dados do IDEB, o índice que avalia o desenvolvimento da educação básica referentes a 2015, mostram que essa etapa do ensino tem a situação mais crítica, com o índice estagnado desde 2011. O desempenho dos alunos em português e matemática, por exemplo, é menor hoje do que o desempenho dos estudantes de 20 anos atrás. Para acelerar as mudanças, o governo optou por enviar medida provisória ao Congresso Nacional. O novo ensino médio terá aumento gradual da carga horária e uma política para incentivar a implementação de escolas em tempo integral. A meta é que até 2018, 500 mil alunos passem o dia na escola, mais do que o dobro do que se tem hoje no país. E para essa meta virar realidade, o governo federal vai destinar R$ 1,5 bilhão para os estados. O que significa, em termos práticos, presidente, que Vossa Excelência e o seu governo, em parceria com os estados, terá a responsabilidade de mais do que dobrar o total de alunos beneficiados dentro do princípio e da lógica da educação em tempo integral. O que retira jovens, muitas vezes, da vulnerabilidade nas grandes e médias cidades do Brasil e que garante uma educação pública de qualidade. O novo currículo do ensino médio será flexível, com disciplinas obrigatórias e opcionais. Na prática, o currículo será o mesmo para todos os alunos no primeiro ano e na primeira metade do segundo ano. A partir daí, o aluno poderá direcionar as disciplinas, levando em conta o conhecimento que queira aprofundar ou a formação profissional que pretende seguir. As áreas do conhecimento vão ser agrupadas em linguagem, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e formação técnica profissional. Deve servir, sem dúvida alguma, ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, o que requer darmos aos jovens opções curriculares e não imposições curriculares. Ela deve servir ao preparo para o exercício da cidadania, o que nos impõe, por exemplo, combater a evasão escolar que assola o ensino médio. Ela deve também servir à qualificação para o trabalho, o que recomenda à escola disponibilizar uma opção de formação técnica e profissionalizante, que também se institui neste dia. O presidente Michel Temer também garantiu que o governo não vai cortar recursos da educação. No nosso governo não haverá redução de verbas para educação. Em momento algum nós faremos isso. Nós vamos, nós sabemos qual é a nossa responsabilidade fiscal e que a responsabilidade social caminham juntos. Se de um lado nós temos responsabilidade fiscal que importa numa austeridade, por outro lado nós temos que ter responsabilidade social, ou seja, voltar os nossos olhos para a educação. Mudando um pouco de assunto, os aeroportos brasileiros ganharam metalha de ouro nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O balanço das operações em nove terminais dos estados que receberam as provas foi divulgado nesta quinta-feira. Foram analisados dois períodos distintos, entre o dia 1º e o dia 22 de agosto, para os Jogos Olímpicos, e entre os dias 30 de agosto e 19 de setembro, para as Paralimpíadas. Os aeroportos avaliados foram os dos estados que receberam competições. Além do Rio de Janeiro, com os terminais do Galeão e do Santos Dumont, São Paulo, com Guarulhos, com Gonhas e Viracopos, Minas Gerais, com Confins, e também Bahia, com o Terminal de Salvador, Distrito Federal, com o aeroporto de Brasília, e Amazonas, com o de Manaus. Durante as Olimpíadas, 7,91 milhões de passageiros foram transportados em voos pelo país. Nas Paralimpíadas, foram 6,56 milhões de passageiros. O índice de satisfação com os aeroportos, que é medido em uma escala de 1 a 5, teve a nota média de 4,27 nas Olimpíadas e 4,30 durante a Paralimpíada. E a pontualidade, quando os atrasos não ultrapassam os 30 minutos, foi de 94,8% nos Jogos Olímpicos Rio 2016. Nas Paralimpíadas, recorde nesse índice, 95,3%. É importantíssimo a gente manter essa integração e manter os ganhos que a gente teve, resultados desse planejamento conjunto. Bom, nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações, ou às 10 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Associa a Legendas por Quintena Coelho Associa a Legendas por Quintena Coelho Associa a Legendas por Quintena Coelho Obrigado.